Em crise na Premier League, o Liverpool encara o Red Bull no mesmo local onde se encontraram no primeiro jogo de ida, em Budapeste, na Hungria. A mudança de sede nas duas partidas se deu por conta da restrição de locomoção entre os residentes do Reino Unido e Alemanha. No entanto, o gol fora de casa segue como um critério no confronto, nada mudou e os Reds estão em vantagem. O time do Klopp venceu por 2x0 na primeira partida sendo visitante, agora ele avança mesmo se perder por um gol de diferença. Caso marque um gol, pode ser derrotado até por dois gols de diferença. Eliminado das Copas Nacionais, derrotado na Supercopa e 22 pontos atrás do líder na Liga Nacional, a Champions League é a única esperança de título para o Liverpool na temporada. O Red Bull, por sua vez, segue sua caça ao Bayern de Munique no campeonato alemão. Ele está a dois pontos do time bávaro. Mas o técnico não se anima com o momento ruim do Liverpool. Conforme ele mesmo citou em sua entrevista pré-jogo, abre aspas. Não devemos pensar muito no fato de que o Liverpool está em má fase. O fato que eles perderam os últimos jogos não afeta o nosso jogo. Liverpool cria chances suficientes para ganhar em todos os jogos. É, galerinha, esse jogo vai dar bom, hein? O que é que vocês acham que vai acontecer? Passa Liverpool ou passa Red Bull? Tamo junto! O que é que vocês acham que vai acontecer?